Então como regra aí, a gente antes de tocar, a gente tem que ler, fazer divisão métrica, movimento da mão, marcação com o pé. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora não para não. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respira, respira. Três e quatro e dó. Ré, mi, pá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, ré. Mi, pá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi. Isso aí. Batiza o tempo forte. Tá. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, sol. La, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Isso aí, lição do Closet, página, qual é a página? Cinquenta e seis, molinho, molinho. Vamos ler primeiro antes de executar. Vai lá, manda ver. Exercício de harmônico. A gente vai manipular as figuras, tá? A gente tá aqui com Giovanni e João. Giovanni alto e João tenor. Vamos lá? Com mínima. Vai. Oitava justa. Vem embora. Quinta justa. Vem embora. Vem embora.